Alô, alô amiga, alô, alô amigo ligado aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira de TBT, é o dia de a gente recordar algum fato, alguma história marcante sobre duas e quatro rodas do automobilismo brasileiro e internacional, tudo o que se move, especialmente a gasolina, a qualquer tipo de combustível, principalmente paixão, chega aqui no TBT e hoje 7 de abril, um dia em que o automobilismo se despediu daquele que é considerado por milhares, um dos maiores pilotos de todos os tempos, o escocês voador Jim Clark desapareceu, nessa mesma data, há 54 anos, numa corrida sem nenhuma importância, era uma corrida de Fórmula 2, disputada em Hockenheim na Alemanha, ele estava com um Lotus 48B, quando sofreu um despiste e esse despiste foi fatal, Clark tinha apenas 32 anos de idade, ele era considerado o líder, o cara de uma Fórmula 1 que começava a dar os primeiros passos rumo à modernização, e ao mesmo tempo, o Jim Clark, ele sintetizou, em tão pouco tempo de carreira, como piloto da Fórmula 1, entre 60 e 68, esse comecinho de campeonato de 68 que ele vivenciou, acho que ele sintetizou o que é ser o piloto completo, porque o homem foi monstruoso na busca pelo melhor tempo de classificação, ele foi o recordista de pole positions absoluto, com 33 em 72 grandes prêmios, recorde que só seria batido 21 anos depois por Ayrton Senna. A marca de 25 vitórias que ele conquistou, que ele alcançou, quando venceu o GP da Holanda, em 68, em Zandvoort, essa marca, da 25ª vitória, ela é igualada e suplantada por Jack Stewart em 73, já numa Fórmula 1 com muito mais corridas, passou a ter mais de 12 a partir do campeonato de 68, com uma única exceção ao campeonato de 69, que teve 11 etapas, mas a maioria dos calendários, a partir daquela ocasião, passaram a contemplar mais de 10 provas. E claro que teve temporadas de sonho, os dois campeonatos conquistados em 63 e 65 defendendo a Lotus, com as criações de Colin Chapman, a Lotus 25, a Lotus 33, os grandes carros, os charutinhos, os elegantes carros com pintura verde e faixa amarela, fizeram de Clark uma lenda do esporte motor. Do único piloto até hoje a ter a perfeição atingida nos campeonatos. E duvidam? Trago números. Nos dois campeonatos de Clark, ele fez a pontuação máxima, num 54, no outro 63, porque eram válidos seis resultados numa temporada e sete na outra. Daí pra vocês verem que ele podia se dar ao luxo de abrir mão de ganhar uma corrida, que é uma joia da coroa do automobilismo mundial, que é o GP de Mônaco. Importa não ter ganho Mônaco pra Clark, ou, quiçá, às 24 horas de Le Mans. Se o homem foi lá nos Estados Unidos e fez o que fez em Indianápolis e Milwaukee, de ganhar a Indy 500, de vencer a Milwaukee, uma atuação estrondosa, por mais que digam que talvez fosse uma escolha arriscada demais do escocês em tentar vencer em Indianápolis, até porque era o confronto de um europeu, de um construtor europeu, no caso Lotus, contra os estadunidenses. E comprovar que os europeus se levassem aquele evento a sério, poderiam vencer como, de fato, Grand Hill depois comprovaria, e outros pilotos também o fariam com o passar dos anos. Mas nos anos 60, com o preconceito de que era uma coisa só deles, dos americanos, tanto que Cascari não conseguiu, Fangio não conseguiu, Brabham não conseguiu, todos esses caras foram neutralizados pelo feito do Jim Clark em 65. Então, o que o escocês voador fez, entre outras grandes façanhas, entra pra posteridade. Eu acho que não é cabotino a gente falar que talvez Clark tenha sido o maior piloto que passou em todas as categorias, em todas as eras da Fórmula 1. Por tudo, porque sabia se virar diante das circunstâncias. Tem a história notória do Grande Prêmio da Grã-Bretanha que ele vence com o carro tendo um problema na bomba, e ele desligando o carro nas curvas, na chave geral, e ainda assim conservando a diferença que ele tinha em relação ao Grand Hill, e conseguir... manter a vitória e o controle da situação em vencer por 3 segundos e 2 décimos numa época em que as corridas eram limitadas a muito mais do que os 300 quilômetros de hoje. Era uma outra narrativa da Fórmula 1 de competição, de disputa, em que carros quebravam muito menos, em muito maior escala do que se quebra hoje, hoje se quebra muito pouco. E Clark tinha essas características, assim como, claro, quando ganhava na chuva, ele se justificava, eu venci porque eu tirei o pé menos vezes do que os outros do acelerador. Então ele sabia como dosar. E também como ele conseguia abrir vantagem nas primeiras voltas e desanimava os outros competidores, porque ele dava tudo no começo e depois apenas controlava e os outros pilotos não se sentiam mais impelidos a persegui-lo. Então o escocês voador administrava e às vezes até aumentava essa margem que ele abria para os seus rivais. Então, ele que só venceu pela Lotus, que basicamente fez uma carreira profícua por uma equipe lendária, e respondeu 25 nas vitórias da Lotus, foram todas as do escocês voador, 19 com os modelos Climax F WMV V8 ou FVMW, não decorei de cabeça a sigla, mas eram os motores de um litro e meio da Fórmula 1, ganhou 5 provas com o Cosworth e venceu se não me engano, na verdade a última vitória do Clark não foi na Holanda, foi na África do Sul em Cayalami 68. Então, onde vocês ouvirem Zandvoort como última vitória do Clark, lembrem Cayalami, ok? Zandvoort foi o local da primeira vitória do Lotus Cosworth, aí sim está correto. E ele teve uma vitória com um motor que só ele mesmo para conseguir ganhar a corrida que foi o BRM H16. Até com o motor de maior cilindrada da história da Fórmula 1, um motor de 16 cilindros, o Clark conseguiu vitórias com a Lotus 43 na temporada de 66, a primeira dos motores 3 litros. Então, amigos e amigas, não há como negar que James Clark Jr., que poderia muito bem ter pastoreado ovelhas para o resto da vida, não há como negar que estamos diante, talvez, pelos números, pela performance, por tudo que ele fez e por tudo que ele representou, estamos diante e poucos vão discordar do maior piloto que a Fórmula 1 conheceu. Fangio teve mais títulos, Ayrton Senna também, Alain Prost, Schumacher, Lewis Hamilton também, mais títulos, mais vitórias, mas e daí? Mas e daí? Muita gente também hoje considera Fernando Alonso como um dos maiores pilotos de sua geração, só ganhou dois campeonatos de Fórmula 1, Clark também, e as circunstâncias impediram que Clark talvez ganhasse mais campeonatos do que ganhou, arruelas, acidentes como com o Von Tripsen em 61, se bem que ali ele não brigava pelo campeonato, mas o Maruela em 62, problemas em 64, a gente nunca sabe, a irregularidade do carro em 67, Lotus Cosworth, talvez em 68 fosse o ano do tricampeonato, porque Hill foi campeão com a Lotus, vai saber, não temos bola de cristal, mas quando o piloto tem os números superlativos de James Clark Jr em apenas sete anos e mais um punhado de provas em 68, em que o cara ganha 25 corridas de 72, é quase como um terço ou mais de um terço desse total, mais de 33%, e 33 poles em 72 GP's, olha, são são feitos que o credenciam a estar no Olimpo dos maiores pilotos da Fórmula 1, e a morte dele é tão brutal e é tão chocante e pode ser explicada pelo fato que o Jim ele dosava as aparições dele em território britânico para fugir dos impostos e foi por isso que ele se refugiou na Suíça, que era onde ele morava, e dosava as aparições dele em território britânico para escapar do Fischer. E ele poderia muito bem estar no Ford P, no protótipo desenhado por Alan Mann em 68, para disputar os mil quilômetros Moacet, e quando a notícia chega em Brands Hatch, ela cai como uma bomba na sala de imprensa, porque ninguém podia acreditar que era simplesmente o maior piloto vivo daquele tempo desaparecendo com 32 anos de idade apenas. A memória de Jim Clark ela não se resume apenas aos feitos dele que são magistrais, mas sim a todo o universo, a todo o legado que ele deixou, do piloto completo, do piloto que guiava de um tudo, de forte cortina até carro de subida de montanha, até os Aston de Le Mans, vencedor em Indianapolis e multivitorioso na Fórmula 1. Uma autêntica lenda a quem pagamos tributo aqui no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar. Se houve algum eventual erro nesse vídeo, peço desculpas desde já, convido você a dar seu like, compartilhar esse conteúdo, a se inscrever no canal para muito mais, porque tem muito mais do que isso, e claro, fazer parte do nosso clube de membros. A mil por hora volta com o próximo TBT na quinta-feira que vem. E outra coisa, esses vídeos, eles não têm roteiro, nem a vida. A vida também não tem roteiro. E ela nos tirou James Clark Jr., aquele que é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.